Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Resulte Responde. Eu tenho algumas correções, vamos dizer assim, para explicar para vocês a respeito do Laudêmio que a família imperial ainda recebe em Petrópolis. Eu recebi algumas mensagens e no vídeo anterior eu falei terreno da marinha. Na realidade terreno de marinha. Das várias pessoas que me corrigiram, eu achei a nota do Roger a mais precisa a respeito disso tudo. Várias pessoas, agradeço todo mundo que me mandou mensagem, eu vou ler o que ele mandou. Considera-se terreno de marinha, e não da marinha, a faixa de 33 metros para a terra, medindo da linha do pré-mar de 1831. Ou seja, é a faixa de 33 metros de terra, medida a partir da linha de pré-mar fixada em 1831. Decreto-lei 343.438 de 1941. De acordo com o artigo 20, inciso 6º da Constituição Federal, os terrenos de marinha pertencem à União. Nossas forças armadas, constituídas pela marinha, exército aeronáutica, são órgãos do Ministério da Defesa e não são proprietários de terrenos, aquartelamentos, etc. Na verdade, elas somente administram os imóveis da União, que se encontram sob sua jurisdição, podendo inclusive cobrar taxas, como o laudêmio, pelo uso desse patrimônio nos termos da lei. Então, por isso que quem tem terrenos nessa área de 30 metros de terra, que é a área de marinha, pertencente à União, não à Marinha do Brasil, é que tem que pagar o laudêmio para a União. Ou para determinadas fontes que a União manda. E aí também teve uma outra coisa curiosa, que é 2,5% o valor do laudêmio em Petrópolis. Então, quando se vende uma casa naquelas áreas que eu falei anteriormente, no centro, quitandinho, etc. Tem que recolher 2,5% do valor na imobiliária de Petrópolis, que pertence à família. E também, por exemplo, o William, pessoa de Aguiar, ele deu um exemplo também legal no Rio de Janeiro. Em Jacarepaguá, tem gente que paga laudêmio para a família do Banão de Itacoara, que fez a mesma coisa com, provavelmente, um terreno que tinha lá. Também me falaram que Barueri e Alphaville, aqui perto de São Paulo, pagam também laudêmio à União. E aí me lembrou uma coisa curiosa. Quando eu estava estudando sobre o Dom Pedro II, eu vi no testamento dele que ele tinha uma fazenda em Barueri. Então, eu fiquei pensando, talvez, eu não sei, eu teria que olhar todo o inventário, isso eu não tive paciência para fazer, para ver o que fim levou a essas propriedades depois que foi aberto o testamento e foi feito o inventário com quem ficou o quê, nas partilhas, a quem coube essa fazenda em Barueri. E a quem coube essa fazenda se, por um acaso, a família não vendeu, até mesmo antes de concluir tudo, para a União. Não sei. De repente, essa área aí de Barueri e Alphaville poderia ser essa fazenda que pertence ao Dom Pedro II e que foi comprada pela União e a União aforou. Não é verdade que o Dom Pedro II era bonzinho, em vez de expulsar as pessoas que invadiram Petrópolis, ele aforou o terreno para elas e que isso deveria ser feito também com as áreas dos favelados que invadiram as propriedades do Estado, da União, Estados, Municípios, e que o governo deveria fazer a mesma coisa e elas pagarem o laudêmio. Não, não é verdade. Foi criada em Petrópolis, na época do Dom Pedro II, quando foi criada a cidade de Petrópolis, foi criada a companhia imobiliária e tal, que visava, inclusive, trazer gente de fora. A cidade foi completamente planejada, pelo menos a parte inicial. Me perguntaram, ah, por que sobe rio? Por que sobe? Porque por mais planejamento que possa ter, você nunca sabe direito o que vai acontecer com a natureza. E lá, na época do Dom Pedro II, já subia o rio. Então, tem foto assim inundando a avenida na frente do museu. Antigamente era o Palácio de Verão. Então, quer dizer, aquilo na época do Dom Pedro II já era assim. Chovia e inundava, quando chovia muito, obviamente. Então, ela foi planejada e ela foi estipulada, inclusive... Eu tenho um artigo falando sobre isso. Só procurar Petrópolis, Paulo Rezuti. Vocês vão ver um artigo que eu escrevi para Aventuras na História, se não me engano, em 2000. Lá vai Pedrada. Explicando tudo isso, eu entrevistei até secretário de Cultura, eu acho que de Petrópolis na época. Falei com historiadores lá. Então, eu explico tudo isso nessa matéria. Eu vou procurar, eu vou jogar o link aqui embaixo nos detalhes, é que vocês amam Petrópolis e tal. Mas, então, é isso. Petrópolis não foi invadida, o Dom Pedro II não bancou bonzinho e não expulsou os invasores. Não, isso é bobagem. Bom, vamos às perguntas. Kyoraku Shun Tsui quer saber por que o Duque de Caxias conseguiu ganhar esse título e por que não tivemos outros duques além dos que Dom Pedro I concedeu para a filha e o genro. Abraço, seu trabalho é sensacional. Obrigado, Kyoraku. Duque de Caxias tem um vídeo aqui no canal só falando sobre o Duque de Caxias e eu falo desse título de Duque e explico bem essa questão. E que era por conta de todos os serviços prestados à nação que ele foi o militar que mais se destacou e, por isso, Dom Pedro II quis dar o maior título nobiliárquico para ele. Tanto que ele foi a única pessoa fora da família imperial que recebeu o título de Duque. Então, era uma homenagem do Dom Pedro II a ele. Paulo Maia. Caro Paulo, possuo um jornal de curiosidades impresso na cidade de Araçatuba, São Paulo. Hoje, pesquisando sobre a origem da coxinha, me deparei com a notícia de que ela foi criada na fazenda Morro Azul pela cozinheira da princesa Isabel, pois a mesma tinha um filho deficiente mental que só comia coxas de frango. Na falta de coxas de frango, a cozinheira improvisou uma massa com pedaços de outras partes do frango desfiado e o garoto adorou a iguaria. Pergunta. A princesa Isabel tinha algum filho com deficiência mental? Não conseguia achar essa informação. Outra. Faz sentido essa história da criação da coxinha? Pois é, Xará. Eu já ouvi várias histórias em São Paulo, na região do Oeste Paulista, de locais que a princesa Isabel teria passado, também no Vale do Paraíba, também já ouvi essa história. Então, assim, cada fazenda fala que foi lá que foi criada a coxinha. E por conta de um filho da princesa Isabel. Mas vamos responder por parte a essa outra pergunta. Primeiro lugar, essa questão da deficiência mental da criança, isso não é verdade. Ele tinha um problema no braço por conta do uso de fórceps. Então, o braço do Dom Pedro de Alcântara, do primeiro filho dela, era meio paralisado. Ele tinha problema com esse braço. Mas nunca, nenhum dos três filhos dela tiveram nenhum tipo de problema mental que se saiba. Isso teria sido publicizado, enfim. Tirando isso, não tem nada com os filhos da Isabel. A questão da coxinha da galinha. Eu já ouvi várias versões dessa história. É lenda urbana. Tem gente que acredita. Tem gente que fala. Não, porque a avó dele que foi na cozinha. A Imperatriz tinha mais o que fazer do que ficar cozinhando. Também tem essa lenda. Que ela era para cozinhar, cozinhar, com a ajuda de uma empregada. Conta bobagem. Mas enfim, as variações são as seguintes. Ele só comia coxinha de frango e aí ele acabou as galinhas de determinado local e não tinha mais coxinha de galinha. E aí teriam inventado uma massa e colocado com restos a galinha para ele comer. Eu não sei se é verdade ou não. Mas assim, cada fazenda dessa área de São Paulo conta uma história diferente falando que foi lá que foi inventada a coxinha. Então, eu não coloco a mão no fogo. Eu acho que isso é muito lenda urbana. Então, tá. Respondi as duas dele. Cisete de Azeredo Lobo. Professor, os casamentos dinásticos chegaram ao extremo no Egito. Irmão se casando com o irmão. Bom, na família da dona Leopoldina chegou-se a esse extremo, ficou entre primos, sobrinhas e tios somente. Olha, além do exemplo do Egito na antiguidade, de irmão casando com o irmão, membros da família real do Egito se casando entre si, irmão com irmão, eu não conheço outro exemplo além de ser no Egito. De qualquer maneira, com o cristianismo, com a mudança das eras e tal, e a presença maciça do catolicismo e as determinações de Roma perante todas as nações católicas, antes já da época da Leopoldina, até para se casar primo com primo, tinha que ter autorização do Papa. Tinha que se pedir para o Papa autorizar esse casamento. Que ela dispensa. Então, não existe, na época da Leopoldina não existia isso de irmão casando com irmão. Isso é coisa lá no Egito antigo. Na época da Leopoldina já isso não chegava nem perto. Josué Ferreira, como as carruagens que estão no Museu dos Coxes conseguiram sobreviver ao terremoto que abalou Lisboa e destruiu o Palácio da Ribeira? Pois é, Josué. Ele está falando do Museu dos Coxes que tem em Lisboa, lá na região de Belém. Eles não tinham só um palácio. Outro dia eu estava contando os braganças, contando com Vila Viçosa, Guimarães, o que eles tinham de castelo. E palácios em Lisboa mesmo, em região. Salva a Terra dos Magos, Vila Viçosa. Isso só fora de Lisboa. Guimarães. Aí depois vai ter necessidades. Vai ter Bem Posta, Belém, Que Luz. Tem mais. Tem vários outros palácios na própria Lisboa. Quer dizer, eles não tinham só duas carruagens. Não é que nem a gente, entendeu? Pega fogo na casa, o único carro vai embora. Eles tinham vários lugares e vários lugares para colocar carruagem. Então, cada carruagem, às vezes, ficava num canto. Às vezes, uma quebrava. Ele chegava com uma num lugar e quebrava. E ele voltava com a outra e deixava aquela consertão naquele palácio, naquele castelo. Então, eram muitas carruagens e muita coisa sobreviveu ao terremoto de Lisboa. Também muita coisa desapareceu. José Rodrigues. A frase de Dom Pedro II, imprensa se combate com imprensa, foi dita em que época da sua vida, quantos anos tinha, em que contexto falou? Houve algum caso cuja repercussão o levou a construir tão basilar máxima? Grato. Então, José Rodrigues, você não conhece o livro Dom Pedro II, A História Não Contada, que eu lancei em setembro do ano passado, e já está na terceira reimpressão. Lá eu conto essa história. E está em promoção, inclusive, na Casa dos Mundos. Aí tem o link aqui embaixo, está com 40% de desconto desse livro. Essa frase foi dita... Tem que fazer jabá, né, gente? Senão eu não consigo viver. Essa frase foi dita em 1862, depois de uma reunião dele com o Caxias. O Caxias ainda não era duque nessa época. Mas ele era presidente do Conselho dos Ministros. E ele achava, e ele queria, e ele fez, com que se censurasse os artigos de um cara que assinava os artigos com o pseudônimo de Cévolo. Então, o Caxias censurou esses artigos desse cara no Jornal do Rio de Janeiro por conta do modo agressivo que o cara falava a respeito do futuro casamento. Era uma coisa, assim, meio irreal. Era uma hipótese de um futuro casamento entre a Princesa Isabel e o Dom Luiz, que vai ser, inclusive, o rei de Portugal quando o irmão morre. Que era o Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro V. Então, esses primos, a ideia, havia uma hipótese de se casar a filha mais velha do Dom Pedro II com o segundo filho da Maria II de Portugal. Então, os primos se casariam e ele seria, então, o futuro marido da Imperatriz do Brasil. E aí, começou toda uma briga, uma questão que nunca se queria, porque o Portugal vai voltar novamente a ter influência sobre o Brasil, blá, blá. E aí, esse Cévolo escreve um artigo, metendo pó sobre isso, falando mal da família imperial, falando mal de todo mundo. O Caxias fica puto e o Dom Pedro II, no auge da sua democracia, diz para o... coloca no diário que ele não concordava com o Caxias censurar a questão, o artigo, os artigos. E aí, ele lança essa história de que imprensa se combate com a imprensa. Então, que deveria se bater boca com o Cévolo na imprensa e não simplesmente se censurar, restringir o que o Cévolo poderia falar ou não. É basicamente isso, né? Coisa que parece que a gente não aprendeu muito bem. Essa pluralidade de ideias e esse respeito com as ideias dos outros. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.